Vambora! Começou! Zero a zero! Cauãzinho! VAR! Boost, ó! Boa, Xcaro! Yuri, obrigado pelos dois! LES! Bala! Aqui pra cima do puxo, ficou muito miado ali o LES! Mas a vantagem é nossa! Boa, Xcaro! Esse cara, boa bate no bom, Melin! Vai pra cima, Lê! 5x3! E aí o round difícil, tô começando muito bem! E a gente tem as costas, tem o banheiro! Temos dois jogadores miados! Aqui é só jogar arroz e feijão, né? A vantagem é brasileira! Exato, cara, bem posicionado a Laude agora, o LES tá nas costas! Bala! Isso, que Xcaro! Tá confiante! Moleque, tá confiante! Que rasgada agora! Gente! Beleza! Sadak de novo! A Laude sai na frente! 1x0! Começou! Twist! Estou estacado aí, velho! Já pegou o primeiro abate! Tá bem no jogo, hein? Vai pra cima, já leve! A zona vai... Tá na merda ali, hein? Por enquanto, fazendo a sua parte, um entry de qualidade! Já pegou! Mais um jogador! Olha o perigo, hein? O saiu da escova! Tá tudo bem! Kawan, faz a troca! O Sadak leva o Asuna aí, agora 3 contra 1! Caralho, as classes que tão pegante! Eita que deu o Hs! Tá tudo bem! Encaixando ali, na verdade, deu muito dano, né? 1 de vida pro Cryo! Ele quer beitar! Tava só de Ghost mesmo, né? Tava! Tava só de Ghost, mas... É! Bom, perdeu uma Bulldog, XR! Aqui pra Laude, o dano econômico, vamos torcer pra ser só isso, né? Boa! Fala, do Manito! 2x0! Começou o jogo agora! Kawanzin, obrigado pelo primeiro mês! Mas você tá jogando ou tá dando sub? Hum, aí ele ficou muito bem posicionado! Já entendeu a posição que o QCK tenta buscar? Nossa, que pop! 4x3! Nossa, Kawanzin! A pop ali, né? Não conseguiu ver, né? Ele tava no Spike Site, não sei se ele foi varado. Olha o Bang! Tá bem posicionado. O spray tá... O Kawanzin é muito bom, velho! Consegue mesmo assim levar mais um, hein? Tomou ali o puxão, 4 contra 2. O round tá muito favorável, agora é só não vacilar. Cryo consegue levar o Kawan, toma o stun, o Sadak. Tentou pegar essa aqui, mas já tá preocupado com o outro lado, hein? Pixel, XR, Molotov na Spike. Já fez? Já, já fez. Eitaí, Sadak! Leva o Eyu, só pra pena do Cryo! Não tem como perder, né? Vai caçar o Lass, vai só ganhando tempo, Lass! Já ca... Ele não tem tempo. Não tem tempo, não tem como defusar. 3x0! 3x0! Isso! E eco aqui da 100 dos ladrões. Eco mais ou menos, né? Tem uma vandalinha escondida, né? Do Cryo. E agora ficou tudo na mão aqui do Azuna. De xerife. Já vem a HE. Olha aí o salto do QCK. Que isso? Nossa, cara! Devou dois jogadores, o busco eliminado vai QCK, vai pra cima. Boa! O QCK pegou dois abates importantíssimos aqui agora. Não dá pra perder esse eco. Hum! O QCK teve a chance e quase consegue levar mais um. E agora o ultimate. O Kawanzinho vai tomar muito dano, mas consegue escapar. 3x2. A vantagem troca de lado, mas... O cara não virou, velho. Tem que se preocupar agora com o Bang, que ainda tá por ali com 36. Vindo o primeiro, passa de costas, o LES. Demorou pra entender da onde veio. Acertou duas pegadas e quebrou. Um round que tava bem encaminhado pra gente. Clarão! Dos ultimate. Só tinha um Asma, né, cara? E a gente acabou perdendo. É, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Volta a se armar. Mas olha aí, cara. Aço, nós já gastando ultimate. Leva mais um. Kawan. Faz a troca. Kawan. Faz a troca. Rapaziada. Vocês viram esse anti-tático? O cara segurou a Bang pra ult do QCK e o cara de trás tava marcando só o de baixo, velho. Olha a play, olha a play. Ele vai ultar, o Buxo taca a Bang pra cima e acabou o round. Olha esse bagulho. Perfeito, cameraman. Valeu. Pelo replay. Olha, dá pra ganhar, se passa. Se pega uma kill aqui no Buxo, dá pra untar sim, viu, velho? Não, não tá mais não. É, morreu ele que morreu, na real. Tuiz, QCK, agora tem Aldi, hein? Ah, foi ENT. Calzinha, dá até o jogo. Ah, tuiz. Ah, o cara é covarde. Covarde. Não quis trocar um tiro, hein? Covarde. É o God, valeu pelo primeiro mês. Valeu, God. Boa, gente. Boa bat, hein? Boa bat, hein? 3-3. O QCK pega uma ult, pega uma kill e ele pega ult. O LES tem ult, o LES tem ult, o LES já ult, cara. É isso, essa ult agora pode fazer toda a diferença. O QCK vai entrar nela também pra ter vantagem. Passa voando primeiro, vem atrás do QCK, o Asuna. Consegue essa kill, só que fica muito miando. O Asuna de novo. O que é que ele tá fazendo, tuiz? Também leva dois e agora? Era um x1, tem ultimate. É pra ganhar tempo, mas o Cryo acerta o tuiz. Foi uma ultimate meio no desespero. 19 kills pro Cryo. E é mais um round da 100 Thieves. Daqui de ataque, o armamento é bom mais uma vez, né? A gente tem que começar a ter um pouco mais de impacto com as ultimates. Agora tem essa do QCK, vamos ver se ele consegue uma kill de entrada. Pode facilitar esse domínio pra Laud. Tá liberado. E o Cryo acerta o lado também tem a dele, né? Já puxou. Azucada, ele viu o primeiro, mas acaba eliminado o Bustio. Rapaz. Agora já veio o ataque orbital também. O seu ataque fica pelo caminho, o Caozinho ainda conseguiu uma coloca, mas é fácil. A vantagem é da 100 Thieves. E agora? Olha a popada, o EU. Se esquivou, o Cryo leva mais dois. Cadonto, valeu pelos nove meses. Valeu o Cadonto. Ele não cancelou a animação, ele errou a ult. Ele errou a animação da ult. A segunda bombinha ele tacou errado e aí não cancelou a animação. Ele errou a mecânica. Cortou três, mano. Então, com frequência aqui, vamos fazer esse quarto ponto. Vamos lá. Vamos pra mais um. Mais um armado bom. Aí da Laud, dessa vez não tem ultimentos, mas tem o do Mono de Vandal. E o Sadak já clicou pra tentar plantar, não conseguiu ainda. O Diretivos vai trabalhando com os recursos, né? Sempre pra atrasar isso. E o Cryo, cara. Que cara chato, hein? Já leva o Kawan. Começa na vantagem mais uma vez. A equipe da Diretivos. Vem a Trash, morde dois. Não, só mordeu um, né? O Sadak vai ajudar. O Sadak. Consegue proteger. Ali o seu companheiro, o Lesk, ficou preso. Quatro contra quatro. Só que a Spike ainda não foi plantada. Quatro contra quatro. O Kalaude vai querer tentar esse plant. É, o QCK tá tentando fazer um domínio tardio do Ruka. Pra ver se tem um jogador avançado. O Polio Avanço. Ó, brincador. Pega informação. Pra eu entrar na sequência. O Twist tava esperto. Leva a melhor pra cima dele e já tira, né? Um jogador que tava sendo muito impactante por parte da 100 Thieves. Então é uma kill que vale muito. É, o Boost faz o avanço meio do mapa, cara. E ele pode escutar. E ele vai escutar, XR. Imaginou que ele possa escutar. Vamos ver. É, o Tuiz passando correndo. É isso. Escutou. Olha o Tuiz. Tuiz! Tuiz! Rasgue tá na cara! Olha o reflexo do Tuiz. Entrou pulando, entrou esperto, hein? Pega a portal, Laude. Vamos ver se vai ter passagem pelo portal. O QCK já entra no bombe agora. Quem sabe é o timing. A gente vai entender que tem gente na B. O Tuiz já vai ganhando espaço do outro lado. A Laude faz a passagem. Acelera o Sadak com essa Spike. Pra buscar o cliente. É um 3 contra 2. Que round do Tuiz por enquanto. O Manito vai ter ult. É. Um 3x2 pra Laude. Bem posicionados. Ultimate na mão do Sadak. Stun também. Então é jogar no contato aí. Alguém, algum jogador. O Lez ou o Tuiz. Dá o strefezinho pro Manito poder ultar. Em Molotov tem o Enino. E tem stun ainda do Sadak. Além dessa ultimate. Veneninho já pela base é bom. Puxão pra cima dele. O Sadak tira a cara. Agora o Eiu vai encurtando pela verde. Gasta ultimate, o Eiu. Acaba não tomando o stun. Mas o Bang fica stunado, o Eiu. Se virou muito bem. Levou o Tuiz. Lez. Consegue a troca. E agora é só o Eiu. Lez. 8x4. 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 Perdeu. Já era. Mapa defesa, vai. Bang. Bang. Cauã. Beleza. Três caras numa moto. Viu a informação da onde o jogador tava. Round de caminhar, XR. É de fato fechar ele. Vambora. É, olha, vai tentar marotar agora. Vem a Bang. E aí não tem pra onde correr. QCK. Quebra ele. Quebra ele. Vem a Audi. E fizemos os dois pistols, hein? Pistols no mapa 8x5. Cara, foi um... Só que... Será que ele vai acelerar em algum lugar? Talvez com a Aladinha? Talvez seja isso, né? Acelerar a Aladinha aí com essa frente. Calãozinho. Que isso? O cara voa ali. O twist. Rapaz. O twist tá dando só porrada. Foi ele inteiro, a Eko. Boa tentativa. Volta o cão arrependido. E o Lester pegou posição. Oh, oh. Nossa. Agachou, mamou. Esse cara tomou um susto agora. Eu fiz a certeza, cara. Pior é que tinha um cara estrelfando ali. Que não viu o Lester. Deve ter passado uma informação errada. E agora, mais uma vez, vamos ver se o Cabo vai pegar essa info. O Eiu vai se aproximando. Vai dar aquela conferida na direita. Cabo, olhou pra trás. E o Eiu leva três. O Tuiz. Ele ia matar o Azuna, tá? Foi muito perto o Tuiz. Sai da Smoke. O Azuna tava de olho. Ponto da Hammer Thieves, que vence o seu bônus agora de ataque 9 a 6. Trio. 25 abates jogando de brinco. Absurdo, cara. Eu sinto que a gente tá tendo muito pouco impacto, quase nenhum, com as Ultimates, né? Tivemos rounds assim, gastando duas Ultimates que perdemos, que não conseguimos, né? A baseada tá rolando uma carregada lá, viu? Se a Laude consegue voltar a pontuar e vencer um armado, o QCK de Operator. E já vem a Thresh ali do Boostio entrando. O Spike Site da B. E o Azuna também vai gastar Ulti dele. É um fake. O Azuna entra sozinho. O resto do time já tá do outro lado. E a Laude tá caindo no fake. Olha aí. Já era. Aqui guarda, não? Guarda, 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 guarda. Guarda, não? Gente, impossível ganhar esse round. O Cryo ainda tem Molotov. Vocês nem foram pro bomba ainda. Tem Molotov do Boostio e do Cryo, hein? Eles vão? Não dá pra ir, gente. Não tem tempo pra ir. Q1, obrigado pelos nove meses. Valeu, Q1. Valeu, grande abraço, velho. Vamos ver qual que vai ser a ideia. Por enquanto, dois jogadores da Laude apenas pra segurar. Tem o venenininho ali do Lass pra tentar ganhar tempo. O Envinho já passa por ele. Será que a Hunter Thieves vai querer realmente pressionar? Vem a Dizzy, consegue quebrar. Faz mais um veneno pra ganhar tempo. Vai poder subir novamente a sua Smoke e o Lass a qualquer momento. Vamos ver se vai querer fazer isso ou não. E lá vem. Aproximação. A Asuna passa voando. Lass, leva o Nele. O Sadak lá de trás. Pega uma kill também. Fica num 4 contra 3. A vantagem é brasileira por enquanto, hein? E agora? Molotov na boca, mas o Asuna já passou. É, agora é a situação de retake. QCK tem essa Operator. Não pode deixar o Bang pro bomba, gente. Se ele ultar, acabou. Muito longe a equipe brasileira, hein? Tá longe. QCK vai girar agora, né? Então, ele vai ter... Não tem arma pra ele trocar. Talvez ele tenha trocar com algum jogador da Laude aí, mas não tem arma. QCK não tem arma. Vai ter que entrar ultado com essa Operator aí. Vamos ver. Quebraram a daga ali do Kawan. Tem ultimate ainda do QCK pra tentar acreditar nesse round. O Eiu tá com 16 de vida. O Asuna agora também muito miado, tomou no barato. Olha aí. 4 contra 3. Tem que acelerar agora a Laude. Vai dando a volta pelo Lebe. O QCK puxa a ultimate na base. O Asuna saiu da ult. Acaba escapando. E agora? O tempo passa. Asuna não é possível! 4K! E o Bang finaliza a Hungry Thieves. Sai na frente e feche o primeiro mapa 13x6. Vambora, pessoal. Icebox, melhor mapa da Laude. Vambora. E aí a Laude começa no ataque. E vamos ver se a gente começa a vencer o Pistol, como foi no primeiro mapa. Tá na tela, então. Round Pistol. E já tem aproximação ali pela montanha do Kawan. Mas parece que ainda não deve ser um round pra cá, né? Calma, Zinho. Mexe a padeirinha aí. Vambora. Tá em totem ali os jogadores na B, né? Provavelmente um em cima do Camarote e um embaixo. Pra pegar a passagem do jogador. Vamos ver se o Twiz vai fazer a paredinha. Vamos ver se ele tem. Ele tem a maré alta já pra fazer pro QCK. QCK abriu e tomou do boost. O setup era forte ali da Hungry Thieves pra pegar essa primeira kill. Vamos ver também se o boost fica distinto. O Les parotou muito lá, pessoal. Pra entrar sem ser avistado. Enquanto isso, a Laude já vai ganhando espaço. Aqui direção, o Spike sai te dá. Kawan, toma essa dease. Fica complicado pra ele. O Twiz também tá cego. Kawanzinho. Recupera a visão. Faz a troca. O Sadak foi eliminado. É um 4 contra 3. Só que o Kawan tá muito miado. E o Twiz vai voltando o boost. Já tá nas costas. Kawan, de novo. Vamos, Kawan. O Hs. Quase consegue levar o terceiro. E agora é o Les no clutch contra 3. Spike no chão. Vem um por cima, outro por baixo. E aí dificulta pro Les. Arrambleteiros. Vence o Pistol. 1 a 0. Quanto temos que começar a vencer rounds armados. E o Cryo já tá de Operator. É isso. Vamo aí. Tem que ser agora, hein. Round bônus. Round de vantagem pra Laude. Por enquanto, apenas o Kawanzinho matou. O resto dos jogadores ainda não conseguiram nenhuma aqui. Olha o Cryo cravado. Nossa. O Sadak apareceu só. Vocês tiraram com o olho esse tiro que eu vi. Nice. Já sabe, né? Mais ou menos a posição dessa Operator. E olha só o Les. Mas calma aí. Calma aí. Ele acabou de atirar aí. Mas é difícil, né, cara? O Maninho já tinha pego a info do Operator. Vai pegar o segundo. Ah, mano. Ah. Rapaziada. A gente tá fazendo cagada, velho. A gente tá viajando aqui, velho. Vem ali a cascata. Cryo leva o terceiro. Alguém tem que parar esse cara. Boost de Guardian. Encontra o QCK. Tudo dá errado pra Laude. Um round bônus. E ninguém pegou uma kill, cara. Tá difícil, hein. Cryo realmente acordou inspirado hoje. Cryo puniu muito bem o Sadak. Que aí a Laude tentou fazer uma passagem também meio do mapa que não tinha. O Sadak tinha acabado de tomar aquilo. Rapaziada. Isso aqui... A gente não pode deixar esnobalar, mano. Só pra falar assim. Não pode deixar esnobalar. Rick. Obrigado pelo primeiro mês. Valeu, Rick. E a gente, mais uma vez, teve dificuldade. Agora um round quebrado. E o Cryo tá de Operator de novo. Ideia que é pra ir pra mesa da Laude. Vamos ver se ele consegue punir alguém. Vamos lá. Round quebrado agora pra tentar acelerar. Cryo já pega o Matthew. Cadê? Troca. Cryo de novo. Nice dog! Olha o que esse cara tá fazendo. Três kills pela volta. Falsa tática pra trazer os caras de volta. A torcida grita muito o Cryo aqui. Porque ele tá fazendo um bom jogo. E agora, XR, pra lá. É ter a humildade de falar. Galera, a gente tem que encontrar o que... Olha ele querendo dar risadinha. Onde que ele tá no mapa. Ele tá tipo... Ou vai pro outro muito mais rápido. Ou a gente gasta recursos... Eu tô jogando bem. O cara tá on fire. Ele tá muito bem. Só o Zolinho pro lado assim. Eu tô jogando bem, mano. Não é só a Jete, cara. No mapa passado ele também... Zolinho. E tem aquele sorrisinho que não quer mostrar os dentes, né? Rapaziada, ele não pode perder esse round. Não tem... Não tem como perder esse round. Não tem como. Calma, Isa! Tem como ter muito tempo pra virar esse jogo. E acreditar na virada na série. Já vem agora... O ultimate do Twizz. Acerto de contas. Pra tentar afastar os jogadores da defesa. O Cryo mais uma vez tá cravado. É o Bang. Quem pega a primeira aqui. O Sadak levou o Cryo. O Augustio aparece buscando o carrozinho. É um contra três. Twizz. Trouxe de volta e deixou tudo igual. E agora pelo Bob. No Varado. O Bang. Viu ali a posição. E acertou o Varado com tranquilidade. Três contra dois. O Sadak. Mais uma vez. Tudo igual. E a Spide tá com ele. Parece que ele vai querer rodar. O Les ainda fica marcando. Algum jogador atrás do Bomb. Parecia que a Laud poderia querer voltar pra B. Mas não. Vai ser pra A mesmo. Exato. O Asuna tá meio que fechando costas, né? Vamos ver se o... O Will tem choque ainda pra fazer. Primeiro. Ai, Mani. Sai daí, Mani. Olha o dano. Ele errou, ele errou, ele errou. Ele errou. Sadak agora com 27 de vida. Mas é dois contra dois. O Asuna. Ainda ali pela base. Vai perdendo tempo. Tem um inguinho, né? Hum, o inguinho. Pois é. Tem torreta também o Sadak. Ele já coloca. Vamos ver. Pessoal desse round. Vai gastar o inguinho. O Les com dois venenos. Ei, U. Clicou na Spike, mas não tentou fazer metade. Não. Vai passar o Sadak eliminado. E agora? Les. É com você. Ele viu o primeiro. Já sabem da produção. É com o primeiro veneno. Tenta ganhar tempo. Ah. Vai o inguinho pro desarme. Ah, rapaziada. Puta, eu não tenho o que falar, gente. Que não pegaram a base. Os caras tão sendo amassados. E tipo assim, todo mundo. Mano, eu não tenho o que falar, véi. E sabe o que tá acontecendo? Você viu os caras parando a mira em cima do camarote, parando em cima da tela? A mira? Porque sabe que o QCK avança naquela região de jet, mano. Eles só esperaram assim, ó. Avançou, morreu. Avançou o camarote, morreu. Avançou em cima do KNG, morreu. Eles sabem que o time tá botando a mira agressivo. Os caras estudaram a Laude, mano. Os caras estudaram a Laude, véi. E outro bagulho que pega também. É valendo a vida. Se perder, só joga daqui um mês e meio, dois, mano. Porque tem o final do VCT ainda. Tem o Masters pra rolar. E aí, depois começa a liga, véi. Então... É isso. O jogo é muita pressão agora. É tudo coração na boca, véi. E agora o Buxo chocou aqui, rapaziada. Foi bom aqui, ó, pra Laude. Buxo entregou ali o tono 1 e 10. E entrega ainda aqui, ó. Aí, ó. Tem jogo. Pira, Cryo. Cabozinho de novo, tuiz. Faz a troca no Bang. É 3 contra 2, hein. O Sadak já se infiltrando no Spike Site da A. Vamos ficar atento aí. Flecha de choque, manito. E após pitch, conseguiu escapar. Mó, jogou muito. Que tapa do Sadak agora. A vantagem é brasileira. Beleza, manito. Que jogada. Vai, manito. Que bala. Tem que entrar no jogo, véi. Tem que entrar no jogo, véi. E o Buxo também tá gritando também, véi. Tá foda, véi. Olha o Tuiz. Tuiz tá bem hoje, mano. A gente precisa ganhar esse round, gente. Isso não acabou, véi. Odeu. Nossa, ele viu, ele viu. Será que viu? Não sei se viu, não. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, o LES? Nossa senhora. Que bagunça, meu amigo. Uma confusão, mas fica melhor pra gente. O LES pega uma... Beleza. Cinco contra três. Mano, quer ser camarota. TG, obrigado pelos dois de nós seguidos. Tamo junto, TG. Beleza. Beleza. Vambora. Vambora. Sem jogo ainda. Tem que fazer, se fizer cinco. Esse lado nunca aconteceu. Tagou. Tagou. Ai, devolveu o UTI. É o EU, né? E vai encontrar o Kawan. Dá muito dano. Mas foi só ele mesmo que gastou, né? Achei que o Kawan ia gastar também, mas ainda não. E agora, mais uma vez, o Kizu, né? Trabalhando ali com as suas paredes pra tentar tirar um pouco de informação. LES. Oh! O Kizu já vai encostando também ali pela arra com o LES e com o Sadak. O LES chamou a atenção da montanha e o Sadak vai tentando se infiltrar. Obrigado, Kizu, pelos 27, viu, mano? O LES exportado. O Aço não tá indo buscar. Ai, ele viu, ele viu! O Sadak viu! Tava de faca na mão! Nossa, quase que não... Eles vão ter que quitar do bomb, mano. Eles vão lutar, velho. Eles vão lutar, mano. LES. QCK. Opa, viu mais um no reflexo. Consegue escapar. O Bússio tava junto. Sobra apenas o LES em cima do bomb. 30 segundos aqui pro LES tentar buscar esse clutch. Vai dando a volta no bomb. Tem um jogador nas costas também, que é o Bang. Vamos ver se ele vai entender! O Bang surpreende! A dois agora. A Loud não vai pedir mais uma pausa, tá? Não vai pedir mais uma pausa, tá? Não vai jogar esses rounds aqui. Kao tem ult ainda, o LES também. Olha o Cryo. Tem que tomar cuidado. Tá tendo muito impacto no jogo. E aí, LES escapou do tiro! Coitado, rapaziada! Strafezinho, aéreo ali, também do Twizz do outro lado. Tem brecha na parede! Cuidado, rapaziada! Rapaziada! E se deixar, ele leva todo mundo, hein, cara? Tá no dia dele, tá inspirado demais o Cryo! Cinco contra três. A parede tá todo mundo cravado. Cryo leva três jogadores agora. Não dá mais, véi. Não dá mais, pessoal. Mas vamos ver. Tem jogo ainda, mano. Acabou ainda. Tem jogo. Gente, não é ser viúva. É que a galera me crucificou de eu falar que o Aspas, ele realmente, ele resolveu muita coisa na Loud. Ele tapou buraco, mano. Olha aí, o Varado, o Twizz acertou. É verdade, mano. O bagulho é que a galera me crucifica, mano, por eu falar isso. Eu tenho que me defender também, mano. E tem jogo. Tem que ganhar o Pistol. Tem jogo aqui, véi. Tem jogo. Então, o bagulho é o seguinte, ó. Vou falar uma vez só. A Loud aqui tem que fazer o Pistol, mas deixa eu falar um bagulho. Não é transferir a culpa pro QCK só, mano. Mas é que o bagulho é que... Não é... Tipo assim, o cara tem que aparecer às vezes, mano. Em jogos que a Loud precisa ganhar, mano. Tá ligado? É isso, véi. Não é, tipo, transferir a culpa, mano. Você vê nos outros times, os duelistas decidindo o jogo, véi. É constante isso, mano. Mas tem jogo ainda. Se fazer o Pistol, ainda tem jogo, ó. Não pode deixar o Bang pegar esse aqui, véi. Sadak. Tem jogo ainda. Faz metade, foi explotado. Vai gastando o flash de choque. O Sadak vai direto. Vai até o fim. Boa, calãozinho. Tem jogo. Tem round do Sadak. Que entendeu... Fez o Pistol, tem jogo, pessoal. Vambora. Não adianta. Vambora, QCK. Vamos pegar essas kills de marcha ao crescer no jogo. A gente vai precisar muito de você, cara. Aí, jogador já tentando buscar a Orbe. QCK teve a chance. Acabou errando. O Sadak tá infiltrando. Ô, barotou, barotou. Não tem o gap, não. Olha aí o busto. O Sadak caiu do outro lado. Meu amigo. E agora o QCK... Calma, calma. Toma essa Bang, mas consegue... Calma. Vai, Zuban, no Nooscope. Vai, QCK. Sobrevive, o Tuiz. Aparece pra ajudar o QCK acaba caindo. Tá 2x2, pessoal. Não pode perder esse eco aqui. Aí, Tuiz. Tira x1 com ele. É isso? Tira x1 com ele. Tira x1 com ele. Vai pra cima. Tá. Calma que tá tudo bem. Tem a posição. Lá, possíveis bonecos aí. E foi visto. Beleza. Agora, já tem informação. Tem que jogar junto com o Les. Tá muito em meado o Tuiz. É ele que joga de Spectre. O Les de Xerife. Tuiz vai pra trás da Amarela. O Les pode... Foi ruim, hein? Beitar primeiro. Vamos ver, ó. Streifzinho agora. O Les já viu. Cravado. Bústio. Vai pra cima. Mais o Les. Não vacila. E tá aí, então, mais um... Agora, cumpre com o Q. Não sei se a gente vai comprar tudo. Na verdade, sofreu muito. Se a Loud perde aqui, ela só joga daqui a um mês e meio, mano. Acabou. Não tem final de... Não tem final de Liga, de Méricas. Não tem Masters. Não tem nada, mano. É o último jogo. Se eu perder aqui, adeus a competição, velho. A Loud só tem se... Se ganha esse jogo, a Loud reseta na competição, velho. Ele tá de Operator. Opa! Ele tinha sido visto também, eu acho, o XR. O drone viu ele. É difícil, cara. Perdemos o QCK muito cedo. É, parecia que ia dar bom ali, né? Também tinha visto do outro lado. Aí o Sadak abre, tem muita gente do outro lado. Que isso! Cai a casa da Loud muito rapidamente. Três jogadores já eliminados. A spike plantada. E aí não tem o que fazer, além de tentar guardar, né? Não, não tem o que fazer. E conversar, cara. Porque a Loud não tem mais pausa. Então é conversar e tentar arrumar isso aí. A Loud é complicado, porque a Render TV... Obrigado, Lai, pelos 14 exames dos dois meses. Tamo junto. Rapaziada, pra Loud vir aqui um milagre. O segundo mapa da série. A Loud precisa de um milagre. É tudo ou nada aqui. Tuiz. Tuiz. Olha aí, Asuna respondeu. Asuna vai pra cima. Olha ele na corda. Soltando o chubo pra cima do Kawan. Fica muito meado. 20 de vida, mas sobrevive. O QCK também tá com 20 de HP do outro lado. 4x3. Agora já vem a Thresh também, ganhando espaço. O QCK foi visto. E a spike plantada, vantagem total pra Render TV. Exato. Agora a Loud vai tentar ICT com a 3x4. Não é que o QCK tá com 20 de HP, só. É, é isso, Diago. Não tem recurso. Não tem úteis, é. Aqui não é nem por um milagre, né? Acabou. Acabou. Acabando o jogo, a gente vai conversar sobre como é que vai ficar a Loud agora. Para o próximo, ainda tem round. O próximo split, eles perdem esse round. Vai, Lesse. É na tua. Estrepo. Pega a informação, o Boost, o Abre. E aí, cai o QCK. A Render Thieves. Fecha o mapa. Fecha a série. 2x0. E elimina a Loud desse primeiro split do VCT Américas. Tá aí, cara. E aí, cai o QCK. E aí, cai o QCK.